Você quer saber como fazer roteiro para os seus vídeos do YouTube de uma forma absolutamente fácil? Chega mais que o vídeo de hoje, tá? Nota 10. Aqui é Vivian, a sua marqueteira favorita, compartilhando tudo que eu sei pra você ampliar a sua influência online. Uma das partes mais difíceis na hora de gravar é saber exatamente o que falar, como falar vai pensar e estruturar de uma forma que prenda a atenção das pessoas que estão nos vendo, não é mesmo? Eu tive muita dificuldade, continuo evoluindo, mas eu já aprendi algumas coisas nesse meio tempo e são essas dicas, esses aprendizados que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. A primeira dica que eu dou pra vocês é entender a importância de se ter um roteiro. Sério, gente? Essa dica é preciosa. Eu também não dava muito valor pra isso. Eu chegava, sentava na frente da câmera, começava a falar e a falar e a falar. E depois, quando eu ia editar, eu percebia que eu fui redundante, que eu não falei exatamente aquilo que eu queria, eu não passei uma mensagem clara. Às vezes eu tinha que jogar fora uma parte muito legal porque ela não fez muito sentido, ela não ficou clara, ela não combinou com o restante do vídeo. E isso me dava uma baita dor de cabeça. A partir do momento que eu comecei a estruturar meus pensamentos e elaborar o roteiro antes de eu gravar, eu comecei a gravar os vídeos muito mais rápido. Times Money, galera! Tempo nos dias de hoje é a nossa moeda mais preciosa e a gente precisa encontrar formas de fazer as coisas mais rápidas. E fazendo o roteiro, eu consegui gravar muito mais rápido. Outra coisa legal de ter um roteiro é que você consegue ir direto ao ponto. E principalmente, não esquecer as coisas mais importantes do seu vídeo. Quais são os pontos fundamentais para você entregar valor? Que vai fazer a diferença, vai fazer com que as pessoas gostem do seu conteúdo e fiquem no seu canal. Fora que eu sabendo exatamente o que eu quero dizer, tendo essa estrutura na minha cabeça, no meu papel, na minha colinha aqui, eu consigo deixar o vídeo muito mais dinâmico. O meu segundo aprendizado tem a ver com algumas coisas muito importantes que devem conter no meu vídeo, que eu fui melhorando vídeo após vídeo. E depois de tantos vídeos publicados, tantos challenges que eu participei nos últimos meses, tanta coisa que eu aprendi com outros youtubers com mais experiência que eu, eu preciso garantir que todos os meus vídeos tenham essas três coisas fundamentais e nessa sequência. E a primeira delas é que você tenha um gancho. Mas o que é um gancho, Vi? O gancho é o teu título, é a forma como você vai vender o assunto do seu vídeo. E o seu gancho precisa aparecer nos primeiros oito segundos do seu vídeo. Você precisa dizer de uma forma atraente, que gere curiosidade nas pessoas que clicaram na sua thumbnail, que leram o seu título e agora você vai entregar o conteúdo. Então é importante você reforçar o teu gancho nos primeiros oito segundos, que também vai ajudar o teu YouTube a entender do que se trata o seu vídeo e te distribuir melhor por aí. O segundo ponto é garantir que na entrega do seu conteúdo você consiga responder outras perguntas. Isso vai te ajudar a entregar mais valor para a pessoa que clicou no seu vídeo e também já serve para você estruturar os seus chapters. Aquela ferramenta nova do YouTube onde você cria capítulos dentro do seu vídeo. E usando esse recurso, você também tem mais chances de aparecer nas pesquisas do Google, nas pesquisas do YouTube. Tudo isso para otimizar o seu vídeo, além do que o teu vídeo fica muito melhor estruturado. E o terceiro ponto fundamental é a call to action. O que é a call to action? É quando você pede para a pessoa que está assistindo você, tipo você, fazer alguma ação. Se inscrever no canal, assistir o próximo vídeo, dar um like. Essa call to action pode acontecer em diversos momentos do vídeo, mas o ideal é que você deixe ela lá, lá para o final do vídeo, onde vai funcionar melhor. Principalmente se você focar em vender o próximo vídeo. Dessa forma você vai estar trabalhando para aumentar as horas assistidas do seu canal. Aumentar o tempo de sessão, ou seja, quanto tempo essa pessoa passa dentro do seu canal. E isso, gente, conta muito ponto para a gente cair no radarzinho do YouTube e ele entregar os nossos vídeos na homepage, nos vídeos sugeridos. E se você não sabe ainda, é só quando o YouTube começa a distribuir teu vídeo na home das pessoas, sugerir seus vídeos quando as pessoas terminam de assistir um vídeo de uma outra pessoa, é aí que teu canal começa a bombar, explodir, crescer muito. Ai, mas já entro no canal, onde é que eu coloco minha vinheta? Onde é que eu me apresento? A intro do canal você deve fazer da forma mais pontual, precisa, objetiva e curta possível. Eu escolhi fazer logo em seguida do gancho. Então eu digo do que se trata meu vídeo e já conto rapidamente para vocês o que vocês vão encontrar no meu canal. Agora, eu já tive vinheta de 10 segundos, já tive vinheta de 5 segundos, já falei mais de um minuto, dei destaque para os comentários e eu percebi que quanto mais eu demoro a começar a falar sobre o meu assunto, mais pessoas saem do meu vídeo. E isso impacta drasticamente no meu tempo de vídeo assistido médio do canal. E com certeza, esses erros que eu cometi com a minha intro, alongando muito para começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu tenho certeza que diminui muito a velocidade do meu crescimento. E agora eu estou tentando retomar. O que eu posso compartilhar de aprendizado com vocês é que se vocês quiserem colocar uma pequena apresentação no começo, simplesmente falem o seu nome, o que vão encontrar no canal, use no máximo 8 segundos depois do gancho. E se você quiser fazer uma coisa mais explicativa, falar um pouco mais, deixa para fazer lá no final, na tua call to action. Depois de você chamar para assistir o vídeo ou para se inscrever no canal, aí você explica quem você é, o que a pessoa encontra no seu canal. Porque se a pessoa chegou até o final do vídeo, ela com certeza vai estar mais interessada em ouvir isso de você e mais disposta a se inscrever no teu canal e te acompanhar nos próximos vídeos. Essa estrutura de roteiro tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Mas nem sempre foi assim. Eu nos meus primeiros vídeos, eu estava ainda muito insegura, não confortável em frente da câmera. E para facilitar a minha vida e demorar menos tempo gravando, ou não ficar lá no Eu escrevia palavra por palavra do que eu queria dizer no vídeo e gravava. Você que está começando, talvez se sinta da mesma forma como eu me senti lá no começo. E você vai achar melhor gravar linha por linha e não tem problema. Mas eu também sei que tem muita gente que tem uma facilidade gigante de falar com a câmera, de se soltar, de se comunicar de uma forma clara. E aí você pode usar o teu roteiro na estrutura de bullet points. Só colocar os tópicos, que é o que eu consigo fazer no dia de hoje. Eu não preciso mais escrever palavra por palavra previamente, porque hoje eu vejo que isso me trava muito. Porém, eu ainda escrevo exatamente qual é o meu gancho, qual é a minha intro, como dizer ela. E também a minha chamada para ação. Essas são as três coisas que eu faço questão de escrever e repetir palavra por palavra quando eu estou gravando meus vídeos. Porém, a parte do conteúdo, eu divido apenas em três tópicos, três perguntas principais. E as respostas, eu também coloco ali como subtópicos. E isso fica muito mais fácil, principalmente porque eu já tenho conhecimento do assunto. Quando a gente fala de algo que a gente conhece, que a gente tem know-how, que tem experiência, é muito mais fácil de fazer isso, de trabalhar com o roteiro em tópicos. Outra coisa super importante para você que está iniciando o seu canal é pensar em como é que você vai gravar esse vídeo para ficar muito, mas muito mais fácil na hora de você editar e você não perder muito tempo editando. E eu vou te ensinar a minha técnica no próximo vídeo. Agora, me conta de que forma você acha que vai ser mais fácil para você roteirar os seus vídeos. Você vai se dar melhor escrevendo palavra por palavra ou organizando em tópicos? E se você gostou desse vídeo e quer crescer no YouTube, que tal me acompanhar nessa jornada? Se inscreve no canal e vamos juntos!